Fala, rapaziada, Theo Santana, do ChinaChina.com, mais um vídeo, então, aí falando sobre a China. Hoje eu vou falar sobre um tópico bem interessante, que provavelmente já caiu aí, né, de vocês, que é a questão da energia sendo cortada dentro das fábricas da China. Exatamente isso. Vou falar sobre o que aconteceu hoje, estava desenvolvendo produto aí que eu quero começar a trabalhar, e aí, simplesmente, eu entrei com um contrato com três a quatro fabricantes, né, então é isso. E a partir daí você fala, cara, o prazo de produção se estendeu bastante. Então é isso que eu quero falar pra vocês, se vocês puderem assinar o canal aí, clica no botãozinho aí, não gosto de ficar pedindo, mas sempre bom, ajudando, me motiva a fazer cada vez mais vídeos quando eu vejo vocês assinando aí, né. Mas vamos lá, então, vamos falar sobre essa questão do prazo de produção e o que vem influenciando na questão da energia e o preço dos produtos que vêm subindo gigante e o que vai influenciar na nossa mesa aí, ou nas coisas, nos produtos que estão chegando pra gente aí no Brasil. E também pra você como importador que está sofrendo com a questão de aumento de preço, prazo de produção longo, todas essas coisas, então é isso que eu gostaria de falar com vocês aí. Mas vamos lá, então. Hoje eu estava cedo aí, sempre gosto de estar desenvolvendo os novos produtos, eu tenho minha marca aí no Brasil hoje, no qual eu vendo, principalmente marketplace. E eu falei, cara, estou com cinco produtos no meu catálogo, quero colocar mais uns cinco aí até o final do ano. E pra colocar esses cinco produtos novos no catálogo, eu tenho que desenvolver, primeiro, achar o produto que eu quero importar, segundo, começar a buscar por fabricantes, né. Nessa questão de busca de fabricantes, a gente normalmente procura direto na fábrica, já que a gente tem experiência de muito tempo, esse babá aí da vida, a grande maioria não é fábrica, mas de qualquer forma, e aí eu comecei a entrar em contato com os fabricantes, né. Aí eu entrei no primeiro rumo, falei, cara, e aí, tem esse produto, tudo bem, como é que está, preço. Beleza, até o preço estava aceitável, no que a gente estava buscando ali, e, porém, ele me perguntou, ah, qual que é a quantidade que vocês querem comprar, né. Eu falei, a quantidade, falei, sei lá, duas mil unidades. Aí ele, cara, pra esse produto, a gente tem o prazo de produção de um a mais meses, ou seja, ela não simplesmente falou um. No quino passado, a gente tinha 15 dias de produção, os caras estão estendendo pra um a mais meses, pode ser que demore dois ou três meses, né. Então, o porquê disso, ela falou, porque o governo chinês está decidindo cortar a energia, a energia na China, até o passado, ela não era muito separada, assim, por exemplo, ah, se eu tivesse minha casa e quisesse fazer uma produção, puxava um fio de gato ali e começava a produzir, claro, pagava energia e tudo mais, mas existia um controle, mas não era um controle restrito, né. E essas fábricas que eram famosas fábricas de fundo de quintal estão sofrendo, porque agora o governo chegou e falou, não, eu vou te dar só um limite de energia e você consegue só produzir isso. E, cara, até pra quem no passado, na China, tinha limite de energia infinito, podia usar quantos quisessem, hoje eles têm um limite, então eles não conseguem estar produzindo mais, simplesmente atingiu aquele limite, o governo vem, boom, corta a energia. Então, eles não sabem o que vai acontecer, tanto que a vendedora falou pra mim, Théo, o seguinte, eu posso te mandar os documentos que você está precisando, mas o meu computador está na fábrica e a fábrica está sem energia. Então, eu não consigo te passar isso agora, só vou conseguir te passar amanhã, caso, quando eu voltar na empresa amanhã, a energia voltar. Então, realmente, isso vai afetar a economia de uma certa forma gigantesca, principalmente, porque sem produtos chinês, o mundo não vai estar abastecido, e, fora isso, vai aumentar, obviamente, o preço dos produtos. Aumentando os preços do produto, o produto mais caro chinês e também o frete batendo nas casas de 20 mil dólares, a China vai começar a focar em tecnologias que, realmente, o que traz dinheiro e o que, realmente, é focar em tecnologia em grandes empresas estatais. Não sei se é uma estratégia boa, mas quem está sofrendo são os pequenos empresários, é claro que as grandes indústrias ainda que pertencem ao governo, o governo vai dar energia à vontade, vai liberar tudo, mas é uma estratégia que o Xi Jinping foi para o Biden e falou, ah, não, a partir de até 2030 a gente vai estar com emissão zero, e ele acabou falando umas coisas para o Biden, e agora ele está querendo meio que fazer. Também ele quer pegar, realmente, essas fábricas que existiam com fundo de quintal, que acabavam produzindo, acabavam aumentando a economia chinesa, mas eles chegam no momento e falaram, cara, vamos parar com isso, vamos fazer, realmente, fábricas limpas, fábricas organizadas e, realmente, atingir o mundo. Claro que o preço vai subir, o preço não vai continuar o mesmo, mas é uma estratégia que eles estão tentando inventar aí, quem sabe, seja uma grande potência, e a China já é a maior economia que passa dos Estados Unidos, ou sei lá, mas eu vejo que o objetivo sempre da China foi querer ajudar a população em geral, toda, assim, tipo, tirar o pessoal da miséria e trazer aí para uma condição de vida aceitável, né? E já que todo partido que tem ali toda a ideologia do governo é sempre ajudar o mais simples e tentar, pelo menos, dar uma condição melhor para ele. É isso que eu vejo, mas é isso. Qualquer forma, o tópico não é esse, mas para a questão da energia realmente vai influenciar bastante. O grande importador vai continuar importando, porque ele tem capital, ele consegue investir, ele vai injetar dinheiro, ele vai precisar dos produtos frutos, eles vão chegar, mas também vai influenciar muito na questão da produção nacional, ou seja, no Brasil. O Brasil vai deixar de importar tantos produtos da China quando importava no passado, e vai começar a nacionalizar mais os produtos, vai comprar mais questão de tecnologia. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas é uma coisa nova que está acontecendo aí, e os prazos de produção realmente na China estão estourando muito, estão aumentando muito. Preparem, comprem o quanto antes seus produtos da China, porque o prazo, se continuar com essa tendência, só vai aumentar, aumentar, aumentar. Já está difícil para encontrar contêiner, para quem não sabe, a gente também está com uma mercadoria saindo agora com uns 4, 5 contêineres de um cliente, e ele está tentando embarcar. Todo dia ele, ah, o bulking foi cancelado, o contêiner foi cancelado. Então, tem tudo isso que está acontecendo na China nesses últimos dias, mas essa parte de desenvolvimento que eu comecei agora, falei, cara, realmente está completamente diferente, e as coisas estão mudando muito. E aí, uma coisa assim, voltando para essa questão da energia, é que o meu produto estava, ok, tem alguns meses. Aí eu falei, não, mas eu preciso fazer um tipo de embalagem especial. Eu falei para a vendedora, aí a vendedora falou, ah, então isso pode ser que aumente mais ainda, porque aí a gente tem que produzir a embalagem em um determinado fornecedor, no fabricante. Nesse fabricante também vai estar com corte de energia, ou seja, o prazo de produção dele vai aumentar. O meu já é de um mês, o dele é também de um mês, então é um mês lá, é um mês aqui, então já vai aumentando toda a cadeia em geral de produção. Cara, é inacreditável o que está acontecendo. Jamais imaginei que um dia isso acontecesse na China, mas 2021 está sendo uma surpresa para todo mundo. A gente achou que ano passado já estava difícil, esse ano agora, principalmente, com importação que está aumentando cada vez mais. Se você é importador e está sofrendo por isso, não se esqueça de escrever aí embaixo, me manda nos comentários aí que eu gosto de sempre ver. Fala aí sua experiência, se realmente está acontecendo algo parecido, os fornecedores estão chegando para vocês, estão falando aí que a energia está aumentando, as coisas estão, os preços estão aumentando, me informem aí que eu vou ficar super feliz e vou estar acompanhando e mandando mensagem para vocês aí, se forem mensagens interessantes aí nos comentários. Valeu? Se precisarem de qualquer coisa, tem todos os nossos comentários aqui embaixo, manda mensagem aí, vou ficar super feliz, vou criar cada vez mais conteúdo falando sobre China, sobre importação, sobre mundo, sobre essas coisas que a gente vem falando aí. Se tiverem qualquer dica de tópico de vídeos, falam para mim aí, que eu vou estar criando para vocês aí direto. Beleza? Acho que é isso. Vamos ver o que vai acontecer. É só um vídeo que me surpreendeu bastante hoje e eu falei, cara, eu sou obrigado a criar um conteúdo para a galera ali para contar um pouco que realmente esse corte de energia que o governo chinês está fazendo está influenciando demais na economia em geral. Mas é isso. Assine o canal aí e até a próxima, galera. Espero que tenham gostado. Vou fazer mais vídeos aí para vocês. Um grande abraço. Até mais. Dê um dica de vídeo aí. Fui. Tchau, 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 tchau.